Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, beleza galera? Então pessoal, tô aqui com aquele famoso carro em chinês aí né pessoal? Primo aí da tal né? Então pessoal, o que que tô fazendo aqui? É o seguinte, esse carro ele às vezes mesmo ligado e com a vento em disparada, ele tava superaquecendo, tava fervendo. E aí dê uma olhada na termostática, a termostática não tem, fica aqui nessa parte. Radiador tá tudo funcionando, então passei pro cliente, ele autorizou aqui a... A troca da junta aí, eu tô fazendo aqui a retirada do cabeçote. Primeiro aqui pessoal, é... No caso aqui, a gente desliga tudo em cima aqui, tira os bicos aqui, todos os chicotes dos sensores aí e tal, bateria, bobina onde fica aqui a bobina. É a parte aqui da termostática, ali a mangueira do coletor de admissão, que vem do filtro de ar ali. E aí pra trabalhar melhor pessoal, você tem que tá tirando os dois bancos da frente aqui ó. Aí, aqui você pode tá tirando essa... ela fica aqui atravessada, você tem que tirar também aqui. Você pode colocar de um lado aqui ó, pra melhorar o trabalho. É... Aí você pode ir tirando os parafusos mais perto em cima. E aqui do lado aqui ó, fica a polinha aqui do cabeçote. Lá embaixo fica a do... A do... do eixo principal e do carro. Volante do motor. E... Aí você tem que tirar... Essas duas capas aqui ó. Fica uma virada pra outra. E pra tirar essas duas capas, você tem que tirar todas as polinhas. Tira os parafusos da capa de fora primeiro, aí tem a... vai tá de dentro. Você tem que tirar todas as polinhas. Tá aqui. A do virabrequim. Ali da... Da bomba d'água. E... Aqui da... Do... do... Do cabeçote. Beleza pessoal? Vou mostrar pra vocês como é que tá embaixo aqui. Aí. Aí pessoal. Tem que ficar assim ó. Aí ó. Esse maior aqui. Aí a da bomba. Ali ó. Da bomba d'água. Aqui é a da polia do... do cabeçote ali. E aquela parte de lá. A menorzinha. É do... Do eixo aí. Vira brequim no carro. Beleza pessoal? Aqui também você pode tá soltando a descarga. Pessoal. Tem como você tirar esse cabeçote. Sem tá tirando a parte do... Do coletor de escape. Só tira aqui. Nessa junta. E você pode tá tirando também. Com o... Coletor de admissão. Vai ficar menos trabalhoso aí. Beleza pessoal? Então. É mais ou menos isso aí. Beleza pessoal? Pra quem for mexer. Ou tiver mexendo. Tiver alguma dúvida aí. Pode mandar no comentário. Beleza pessoal? Gostou do vídeo aí? Deu o like. Se inscreva no canal. Tamo junto pessoal. Valeu. E aí